é muito bom ficar perto das pessoas felizes este lugar aqui é cultura viva aqui nas marrecas bem próximo a cidade de sobral e nos encontramos aqui com seu luiz gabriel seu luiz muito bom dia seu luiz que beleza está aqui na sua casa você que é irmão do carequinha sempre morou aqui no sertão não é seu luiz a minha vida toda a vida morando no sertão oh beleza se me permite dar uma olhadinha aqui na sua casa na sua realidade da vida pode ir vamos mostrar aqui você cria você tem um plantiozinho aqui você não para não é seu luiz é para não aqui eu trabalho direto é dia e noite pois vamos então mostrar aqui a sua casinha sua realidade isso aqui é cultura viva rapaz aqui uma tranquilidade revestida de paz olha aqui e muito bem acompanhada aqui da senhora sua esposa a dona Maria Jacinta Campos que alegria dona Jacinta aqui na sua casa a senhora com sempre com um sorriso na face que Deus lhe deu né e uma alegria assim sem igual é muito bom estar aqui na sua casa tá bom vamos mostrar aqui a realidade da casa dele olha aqui fogo aceso aqui o feijão já no fogo oh beleza aqui vocês não não param para não é seu luiz não umas galinhazinhas aqui para dar alegria no sertão uns gatinhos aqui para fugir no chiqueiro também eu vou mostrar vamos mostrar vamos lá vamos lá vamos lá vai lá vai lá seu luiz oh coisa boa tá no sertão rapaz é que é muito bom demais o Luiz Gonzaga dizia que o sertão é dos cabra macho macho e das mulher fêmea também e aqui tem uns cajueiro né seu Luiz tem da safra de caju esse ano tá boa tá seu Luiz mas não foi fraco foi fraco o inverno foi até bom razoável e de repente os cajueiros não estão correspondendo olha aqui o chiqueirinho rapaz meio de vida do sertanejo é um porquinho uma galinhazinha né e o plantio a salvação da lavoura é o feijão e o milho é o feijão e o milho o bom nos porcos a salvação dessa criação é que aumenta muito né a produtividade espantosa não é seu Luiz aumenta aqui aumenta muito é muito é muito bom aqui agora ali aquelas duas ali eu vou deixar para reprodutor isso aqui porque aqui vai ser o reprodutor sim e ali eu vou deixar as porcas parideiras rapaz aqui o cajueiro realmente as as cajuzinhos saíram xoxo né seu Luiz é não saiu bem legal não né seu Luiz saiu não não saiu não mas tem anos aqui que a produção é boa né seu Luiz é a produção é boa mas tem uns aqui com a castanha esse aqui parece que já sai bom não vai seu Luiz é esse aí já dá mas são pequenininhos são pequenininhos são como se diz o seu quando ele bota aqui é maior do que esse daqui e este ano é lagunca desse tamanhinho os outros é tudo mais tudo é mais menorzinho ai tá bom tá bom olha o sertão aqui seco rapaz e seu Luiz aqui com o mamueiro ai com pezinho de manga caju é banana dá uma aguaçãozinha tem que dar né seu Luiz dá dá que as águas poucas também o mamueiro também já dando olha aqui caulezinho desse mamueiro aqui fino mas carregadinho de mamão seu Luiz é ó coisa boa já tá de ver já tá no ponto de tirar né seu Luiz tá no ponto de tirar ai quando quando é mesmo quando o pé ele engera o mamão deixa ele dá 4kg rapaz engraçado esse pé de mamueiro aqui seu Luiz ele se ramificou e tá dando mamão e olha a altura rapaz e tá dando mamão até lá em cima seu Luiz tá ele não fala não mas ele é a terra aqui é boa até beira de rio né seu Luiz ó que um vento bom aqui a tarde é muito bom se dente ai para a gente mostrar o seu deitado ai seu Luiz a pessoa quando chegar aqui a meio dia sim aí vem aí chega se deita ó tranquilidade é tranquilidade você recebe muitas visitas aqui seu Luiz? recebo a família não falta não aqui você cria galinha pato é não tem capote não seu Luiz? não tem não mas eu vou arrumar meus capotes aqui vamos deixar uma sementezinha de capote agora para quando chegar na época do enrênio que é muito quente para capote agora ai sei sei ai quando chegar na época do enrênio ai eu vou botar uns capotinhos e essa armação aqui é para esfriar a água é seu Luiz? aqui é para os patos tomar banho ai tomar banho até correr a água fica friinha não dá nem gogo nas galinhas também não né não aqui ó eu fiz a coberta carrei no chão comprei um saco de cimento botei e o que é isso aqui é um enxame de abelha é seu Luiz? as abelhas chamam aqui boca tocha a gente pode se aproximar seu Luiz? pode se coçar isso aí olha ai olha ai enxame aqui de abelha uma colmeia aqui isso dá muito mel ou dá seu Luiz? não dá não não se coça muito não essas abelhas ai não são não são produtivas de mel não não é seu Luiz? não 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 tá bom eita que coisa esse cajueiro aqui botava uns cajus grandes mas ai agora está botando tudo pequenininho tudo pequenininho rapaz aqui olha aqui ó e foi tantas foi e foi e o rende foi bom né? foi bom foi bom mas existe uma queja botava aqui ela é grande agora o tempo está tudo mudado né? tem vontade de morar na cidade seu Luiz? tem não tem não pra que né seu Luiz? aqui cedo pela manhã três e meia quatro horas da manhã você já está acordado? acabou quando é quatro horas que ele tem pra estar acordado você não tem é uma nuvilhazinha de vaca aqui seu Luiz? pra produzir um leitinho né? não porque a nuvilha de vaca aqui o meu ganho aqui é meio fraco e a vaca tem que comer né? ai é tem que comer a vontade olha ai rapaz a produção de ciriguela recebeu ó seu Luiz? é nossa eita essa ciriguela aqui pra tudo quanto é lado ainda estão bem verdinha né seu Luiz? mas já está pintando assim umas tá mas estão miudinha também estão miudinha né? ano passado ela botou galodona mas estão pequenininha agora tá bom seu Luiz olha o carrego bom rapaz a gente fica aqui admirado com a produção de tanta coisa olha o bananal é produção de banana banana aqui no sertão das marrecas olha esse caixa aqui seu Luiz um pé de tomate ai cadê? tomate a gente está dando não tá seu Luiz? já deu já uma carga errada olha ai rapaz até tomate seu Luiz não sei como é que você consegue manter esse pé de tomate que precisa de muita água né seu Luiz? preciso mas a gente está botando um pouquinho já aguentando aguentando tá bom aguentando o pé de coco já estava começando a botar coco é isso seu Luiz pois uma alegria estar aqui na sua casa nós temos um canal no Youtube Sertão com Chagas Lopes a gente produz esses vídeos exatamente para mostrar para o nosso povo é o nordeste do Brasil é o quanto o nordestino é feliz enquanto o cearense nordestino é feliz é e eu tenho encontrado tenho me deparado com muitos sertanejos aqui da região norte aqui de Sobral felizes da vida uma felicidade espantosa que deixa a gente até estimulado para viver igual a eles prazer de você ter chegado aqui hoje graças a Deus e depois aparece de novo com certeza um abraço e muito bom dia bom dia